Carregou o Fall Guys, tá vendo? E fala aí doido, aqui é o Águila e hoje bora ver como você jogar Fall Guys oficial grátis direto no seu celular. Então doido, antes desse vídeo começar, eu vou pedir pra vocês que gostem de Free Fire, se inscrever no canal que tá aqui na descrição e se caso vocês quiserem participar dos vídeos, entra no Discord que tá aí, beleza? Então doido, a primeira coisa que vocês vão precisar baixar pra você jogar o Fall Guys grátis no teu celular é um aplicativo de tradução, beleza? Tu vai botar aqui, ó, traduzir aplicativo na Play Store, beleza? Tá aqui, tu vai descer aqui, ó, e tem esse aplicativo aqui, ó, Tape to Translate to Screen, beleza? Tu vai instalar ele aqui, ó, vou desinstalar e bora instalar ele aqui, certo? Bora instalar ele aqui, beleza? Pra quem que vai servir esse aplicativo? Esse aplicativo vai servir pra tu traduzir outros aplicativos que tu tiver no teu celular, que tiver em outra língua, beleza? Então, terminar de baixar isso daqui, vocês vão entrar no link que tá aí na descrição e vai baixar outro aplicativo, beleza? Primeiro, vocês vão aqui em abrir, bora em abrir aqui, beleza? Deixa ele carregar. Aqui, vocês vão clicar aqui o seguinte, ó. Vocês vão clicar aqui em inglês, tá em inglês aqui, ó. Vocês vão botar, ó, vocês botam aqui nessa primeira opção, vocês botam de chinês. Aqui, vocês vão botar pra português, beleza? De chinês pra português, certo? Aqui, vocês vão apertar nesse botão vermelho, vão apertar nessa opção aqui, ó, do lado direito e vai marcar essa opção, beleza? Deixando assim, vocês vão voltar aqui, ó, beleza? Voltou. Agora vocês ligam o aplicativo, certo? Aí dá iniciar. Então, doido, tu vai entrar aí na descrição e vai baixar, e vai entrar nesse site aqui, nesse site aqui que tu vai baixar. Tu vai baixar o Migo Play. Ele é um emulador onde tu pode jogar vários jogos de PC de graça, doido. Doido, tem vários jogos de PC grátis. Então, tu vai clicar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, nesse APK, beleza? E vai esperar baixar. Quando baixar, tu vai instalar. Eu já baixei, então eu não vou baixar de novo, certo? Bora aqui em download e bora instalar ele, velho. Ele tá aqui embaixo, ó, Migo Play, certo? Vocês vão clicar aqui, deixa carregar e bora instalar, beleza? Deixa ele começar a instalar aí. Quando ele instalar, eu vou mostrar pra vocês que ele tá todinho em japonês. Com essa setinha aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó, do aplicativo que a gente instalou, ele vai traduzir tudo que tiver em japonês, ele vai traduzir pra o português, beleza? Instalou, agora a gente vai em abrir, certo? Bora em abrir aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Doido, esse aplicativo é muito top, velho. Tem Naruto Storms, tem Cuphead, tem Pass, velho, tem muito jogo, vou mostrar pra vocês aqui, velho. E tudo grátis, doido, tudo grátis, beleza? Logo de cara, doido, quando tu abrir o aplicativo, vai tá assim, ó. O aplicativo aqui, ó, tem vários jogos de PC aqui, ó. World Wars, tem Rainbow Six, The Evil Witch, Mad Max, entre outros, beleza? Se tu descer aqui, ó, se tu for aqui pra baixo, vai ter vários jogos, só que é pra celular, beleza? Alguns jogos, ó, tem esse Bob Esponja também, o novo Bob Esponja que lançou, ó, tu pode jogar também, grátis, tem Tabs ali, ó, o jogo lá que tu bota as tuas tropas lá pra tá se esbagaçando, tá ligado? E, bora descendo aqui, ó, tem mais jogos, velho, beleza? Tem Ori, não sei se vocês conhecem esse jogo aqui, ó, vocês comentem se vocês conhecem. E por aí vai, mas aqui, nessa primeira página, que é nesse foguetezinho aqui, ó, tem jogo de celular também. Pra vocês verem o jogo de PC, vocês vão clicar nesse botão aqui, ó, desse controle aqui, ó, vai clicar aqui, beleza? Vai esperar carregar. Aí vocês vão clicar nessa segunda opção aqui, velho. Clicou aqui, ó, aqui só vai ter jogo de PC, doido, ó. Máfia, humano, tem o Fall Guys, eu vou mostrar pra vocês como é que joga o Fall Guys, beleza? Mas, bora abrir um jogo aqui, deixa eu ver se eu acho o Cuphead aqui, velho. Cadê o Cuphead, o Cuphead, o Cuphead, o Cuphead. Acho que o Cuphead, ó, Battlefield também, ó, Battlefield 1, Fall Out, tem vários jogos aqui, tudo grátis, doido, beleza? Deixa eu carregar aqui, ó, FIFA 2019. Doido, pra você jogar nesse aplicativo, ó, tá vendo? O Battlefield 5, 1, Fall Out, tem esse jogo aqui também que eu esqueci o nome agora, comenta aí se vocês sabem. Tem o Cuphead, ó, bora abrir o Cuphead, doido? Pra você jogar nesse aplicativo, a única coisa que vocês vão precisar é ter uma internet boa, velho, beleza? Então, bora abrir aqui, ó, o Cuphead aqui pra vocês verem. Você vai clicar ali no verdinho e vai clicar nesse verdinho aqui, ó, beleza? E ele vai começar a carregar o jogo, doido, ó, vai ficar assim, beleza? E é só esperar ele abrir, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão jogar o Cuphead, como vocês vão jogar o Fall Guys, doido? Esse aplicativo, todo dia tu vai ter uma hora pra jogar, velho, vai ter uma hora pra tu jogar, certo? Beleza, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer pra jogar o Fall Guys. O Fall Guys tá aqui, ó, vocês podem muito bem chegar ali e clicar, mas você só vai jogar uma hora, doido, doido? Tem um jogo também do Ganso aqui, doido, ó. Alguns jogos aqui, doido, vocês vão clicar e vão ter que esperar ele carregar. Vai ter mais ou menos um tempinho lá rolando pra você carregar, beleza? Bora clicar aqui no Fall Guys e bora ver se ele vai mostrar esse tempo. É mostrando que tem gente na fila de espera, beleza? Tem gente na fila de espera. Aí vocês têm que esperar a fila de espera, é claro, né? Aí vocês esperam e vocês jogam. Mas tem muitas vezes que vocês vão entrar aqui que o Fall Guys não vai ter... O Fall Guys entre outros jogos, tá ligado? Não vai ter a fila de espera, beleza? Vocês cliquem aí, ó, e esperam ele carregar, beleza? Mas aqui, ó, como eu falei, é... Vocês vão esperar aqui pra jogar, certo? Mas por dia, vocês vão ter só uma hora pra jogar, velho. Beleza? Vocês vão ter só uma hora pra jogar. Ah, doido, mas o que que eu faço pra eu ter mais horas? Você vai fazer o seguinte, ó. Então, por dia, tu só vai ter uma hora pra jogar, velho. O que que tu vai fazer pra ter duas horas e jogar alguns jogos que tu não consegue jogar? Porque, assim, tem alguns jogos que tu só consegue jogar se tu fizer conta, beleza? Pra tu fazer tua conta, tu vai clicar nesse bonequinho aqui, ó, do lado direito aqui embaixo. E vai clicar nesse daqui de cima, beleza? Tu vai clicar aqui em cima aqui, ó, beleza? Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai botar um número chinês aqui, ó. Tu vai botar um número chinês, apertar nesse verde aqui e tu vai conseguir criar tua conta, beleza? Eu não vou tá fazendo o tutorial de como fazer a conta, porque aí no YouTube tem vários tutoriais. É só pra você procurar aí como fazer uma conta, é... Como fazer uma conta no Migo Play que vocês vão conseguir, beleza? Mas é isso aí, doido. Se gostou do vídeo, larga o like e compartilha. Comenta aí se vocês conseguiu jogar esses jogos. Bora entrar aqui no Fall Guys aqui, bora ver se vai ter lista de espera aqui ou não, velho. Que eu entrei ali, até então já ia começar a carregar, velho, tá ligado? Não teve lista de espera. Mas bora ver agora aí se tem alguém esperando. Mas como eu falei, doido, vocês criam, velho. Vocês criam a conta de vocês que vai ser melhor, beleza? Vocês criam aí que vocês jogam vários jogos. Beleza, ó. Já vai carregar ali. Caraca, tá muito rápido, velho. Tá muito rápido. Deixa ele carregar ali. E como eu falei, vocês têm que ter uma conexão boa, velho. Se não tiver conexão boa, não dá pra jogar não, velho. Ó, vai começar, ó. E esse... Esse... Esse tradutor que eu falei, vocês clica ali em cima e clica onde vocês quiserem traduzir. Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês... Vai mexer no tradutor ali. Olha aí, doido, ó. Tá carregando, tá vendo? É só esperar, velho. Muitas vezes, como eu falei, Vocês não vão precisar esperar a lista de espera. Mas a lista de espera, assim, ó. Vai ter... É... Um... Ó. Carregou o fogaz, tá vendo? Vai ter a lista de espera, no caso. Vai ter um tempo contando aqui do lado. E do lado esquerdo, vai ter uns vídeos passando, beleza? Vocês deixam aí jogando. Vocês deixam minimizados. Vocês podem sair aqui, ó. E podem deixar assim do jeito que tá ali. Tá vendo a telinha ali, ó. Vocês clica aqui, ó. E volta. Que o jogo vai tá aí, beleza? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vai tá usando o tradutor, beleza? Aí tu fala, ó, doido, tu botou o tradutor, mas nem ensinou como é que usa. Ó, o tradutor tá aqui, ó. Bora voltar aqui. Cadê o tradutor, velho? Tava aqui agora. Ó, o tradutor tá aqui do lado, doido, ó. Tu pra usar ele, tu vai botar ele aqui, ó. Aí, ó. Mexeu, ele já vai traduzir, ó. Se liga só. Ó. Se liga só. Bora botar aqui e bora clicar em cima, tá vendo? Ó. Já tá tudo traduzido, beleza? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, larga o like, compartilha. Comenta o que vocês achou. Comenta se vocês conseguiu jogar o Fall Guys Oficial Grátis no celular. É nóis e fui. Valeu!